Fala galera do YouTube, eu sou FactorsGaming para mais um vídeo galera, e bom, como vocês perceberam eu vou ler o nome do canal para FactorsGaming Bom, hoje vamos jogar MCP online, vou jogar um SkyWars, depois vou jogar um Tafu, depois vou jogar um outro jogo na Hypixel Vou ver se eu consigo entrar aqui, porque está lotado o servidor Bom, vou me logar aqui, depois eu volto Bom galera, loguei aqui, e vamos jogar um SkyWars aqui né galera Tô com 75 cores já que eu jogo um pouco Vou esperar começar, e vamos lá, agora PVPzão aqui, para a galera Esperar Deixa eu ver como aumentar aqui, tá, campo de visão eu vou deixar no máximo Fica bom assim, tá, já começou Pá Pega esse aqui, daqui a pouco já tem ligadinha no cacá É bom já ficar bem Pega esse aqui também Pega esse aqui também Pega esse aqui também Pega esse aqui também Ok Opa Opa Berta é muito estranho jogar mais um PC Porque eu não peguei nem uma espada, é sério isso O meu braço aqui Tá Acho que eu vou ir pra essa vida aqui Hum, já sei Oi, oi What the fuck O que? Tá, eu acertei no que bosta Ah tá, é um anjo Ah tá Você não explica aqui, né galera O cara caiu Deixa eu até olhar aqui Tá, olha aí Vou pegar aqui em casa Tá, uma espada eu já peguei Tá, aqui não tem nada Peraí, deixa eu dar uma analisada nisso aqui Pá, pá Pá, pá Pera, deu tudo ali Opa, um colete Acho que eu vou lá Vou lá ainda Vou lá pegar aqui em casa Como que eu vou chegar lá Tá 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 isso aqui. Poxa, eu vou dar uma roana aqui, né? Não vou conseguir pegar aquele cara ainda, depois ele vai me matar, certeza. Tá com carenta aqui agora. Tá, deixa eu ir lá. Espalhinha na mão. O cara tá com o peitoral, é isso mesmo? Aí. Reiniciou o servidor. Bom, vou entrar na... Não tava conseguindo entrar na Heikitsu também. Então, resolvi entrar aqui na Left Boot. Não sei o que serviu aqui. Tá. Então, não sei quanto eu fiquei no Shift aqui. Opa. Calma aí, galera. Tô descobrindo um negócio aqui. Hum, que divertido. Tá. Bora lá. Vamos entrar nisso aqui. Tava quase enchendo. Vai começar, chega e vem lá agora. Cara, eu vou deixar a Negatinho despeimar pra lá. Eu vou... Cara... Vai subir aqui, ó. Vai subir aqui, ó. Olha esse cara. É isso que eu tô conseguindo. Ah, tá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, cara. Não fiz nada pra você. Não fiz nada pra você. Cara, eu amo esse negócio aqui. Não amo. Olha, bugou. Vê esse bug aqui, ó. Você continua andando tipo do nada, filha. Caralho. Não sei por quê, velho. Não sei por quê, não sei por quê. Não sei por quê, velho. Não sei por quê. Ah, tá. Tá. É isso aqui mesmo. Bora. Cadê? 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 É isso mesmo que eu tô entendendo. Não vai ter nada. Cara, eu odeio. Tá, é isso aqui mesmo. Vai. Ah, é isso. Aqui dá pra correr, ó. Eu vou até ficar indo pra trás porque eu vou sair um bocado daqui. Isso aí... Ah, tá ligado. Agora, ó. Começa, filha mãe. Acho que eu não sei pra frente, hein. Vou ir direto tão assim, hein. Vou lá pegar as coisas. Quer saber, eu vou lá mesmo. Caraca, tá nove minutos e pouquinho já. Hum... Tá... Bora, 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 bora. Bora começar, eu volto. Eu vou... Tchau.